E a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao STF 12 novas propostas de acordos de não persecução penal firmados com acusados de participar dos atos de 8 de janeiro. As petições devem ser apreciadas pelo relator das ações, ministro Alexandre de Moraes. Pelos acordos, os réus vão cumprir obrigações como pagamento de multas que variam de 5 a 20 mil reais, dependendo do caso, além de outras medidas cautelares.